Nós vamos abrir a casa pra visitação e ela tem que chamar a atenção do público, já que estamos em um bairro novo. Sem dúvida. Ela tem que brilhar. Verdade. Chamar a atenção. Como temos revestimento azul e detalhes em branco, precisamos de uma cor mais chamativa na porta e não temos que escolher uma cor ainda, mas tem que ser uma cor bem forte. De destaque. Que atraia a mulher. Dentro da garagem não vamos usar revestimento, mas temos que pintar da mesma cor. O azul do revestimento me lembra o céu. E se a gente usar a natureza como inspiração pro design? Tá, é uma ideia interessante. Um design inspirado na natureza vai fazer a gente pensar fora da caixinha e dar aquele toque especial na casa. Isso, bom, dias de visitação geralmente são os mesmos em toda a cidade, então quando você recebe alguém, essa pessoa já visitou outras casas no mesmo dia. Então nossa decoração tem que ser bem marcante, tem que se destacar. Por dentro, eu queria usar o mesmo tom de azul claro, tipo um azul cinzento, sabe? Claro. Um tom que complemente bem o azul da casa. Na entrada, como fechamos o teto, a gente precisa de um elemento mais forte. Não tá? Algo que se destaque mesmo, que faça com que não seja um espaço só de transição sem graça. O que você acha de fazermos uma boazerie? Eu amo boazerie. É, e aí um mural na parede de cima. Ele pode ser pintado direto na parede, só com tons mais naturais, terrosos, mais suaves que estes aqui. Gostei. É, pode ser. Tipo um papel de parede, né? Um papel de parede tom sobre tom. Exato. Gostei. Tá, e o piso? Tem bastante chão pra cobrir, então. Eu pensei... É, são metros e mais metros. É, em um marrom acinzentado, um tom que complemente o azul das paredes. Vamos ver. Como a casa é grande e esse azul vai ser a cor principal, eu acho que vai ficar bem legal. Agora o revestimento. Eu pensei nestes dois, porque este aqui tem bem mais azul e este outro é mais bege. Eu gostei do marrom em evidência neste aqui. Acho que vai dar uma vibe de luxo pro box da suíte. Pra completar, um gabinete duplo e espelhos. A gente vai fazer dois espelhos ou um grandão? Eu acho que um espelho grande ia ficar melhor, daria a ilusão de um banheiro maior. Este aqui é muito bonito. Tô apaixonado. Ia ficar perfeito no banheiro do térreo pra dar um acabamento de hotel chique. Show. Podemos falar um pouquinho da cozinha? Armários brancos, leves, simples, algo neutro. Também acho. O mármore em zigue-zague no frontão ia dar uma sensação de cascata escorrendo do teto. Legal. Eu queria usar um pouco de preto fosco pra equilibrar um pouco nas colunas, quem sabe. Não igual estas aqui, mas só pra dar um toque de preto. Gostei. Daquele tchan. Nós também precisamos pensar na decoração do nosso cantinho da molecada. Eu quero fazer uma estante lá atrás. Eu pedi pra eles fazerem uma parede nos foros do closet, só pra eu colocar a estante lá. Legal. Podem colocar o que quiserem na estante, mas eu acho que é pra o espaço ter mais utilidade. Eu quero que os interessados visualizem seus filhos brincando lá. Na casa Warren, estamos instalando o piso vinílico e tá ficando ótimo. Aplicamos revestimento no alto do exterior da garagem e por dentro pintamos de uma cor semelhante à cor de fora. Terminamos o espaço e minha mãe logo transformou no seu novo ateliê e recrutou o Austin pra ajudá-la em seu mais novo projeto. Austin, eu achei um membro novo pra nossa trupe na área. Pensei que a gente já tinha. Oh, quem é o novato aí? Toda casa tem seu gatinho de estimação. Eu achei essa bolinha de pelo linda ali na calçada da frente. Você adora adotar esses bichinhos. Foi assim que eu achei o Corey. Bom, a primeira coisa a fazer é ligar pra Mina. Isso. Pra saber onde pôr isso tudo. Ah, vem cá, vamos tirar uma foto. Olha só. Que fofura. Agora você ficou bem alto. Oi, gente. Oi. Tudo bem? Filha, você lembra daquela cabeceira que nós achamos lá na garagem? Hum, vagamente. Não joga isso fora, não! Espera! A gente vai cortar toda essa parte daqui, ó, e depois fazer uma moldura com ela. Legal. Então, é isso aí. Você tá um gato, Austin. Né? É. Obrigado. Que demais, você tá radiante. Nós vamos fazer três, mas antes de desligar, deixa eu te mostrar o novo mascote. O Austin vai ficar com ele. Faz tempo que eu tento convencer o Austin a ter um bichinho e ele sempre diz não. Eu tenho minhas plantinhas e pra mim já tá bom. Ele tem plantas e ele cuida muito bem delas. Legal. Vamos trabalhar. Tchau. Tchau, filha. Tchau, tchau. Vamos terminar. Ah, é isso aí. Legal. Viu só? Uma lixadinha básica pra parar as arestas, cola quente pra fixar o fundo da moldura e é hora de pintar. Vamos lá. Legal. Obrigado.